Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marianne. Hoje eu tô de volta pra ABBA, eu tô feliz. Eu conheci toda a ABBA de novo, eu gostei, foi de tudo. E é muito legal ficar aqui na ABBA. Hoje eu fiz... Hoje eu lavei a mão, fui conhecer a ABBA toda, fui lançar e tô mexendo no computador. É muito legal ficar na ABBA. Se você quiser, se inscreva. Eu tô fazendo uma arte, né? Na verdade, uma arte é uma lição. Uma arte. Se você gostou, deixa o like. Até pro próximo vídeo. Tchau!